É que eu dei tchau pra todo esse peco Já faz uma cota, eles implora e chora Quem vem na minha bota Fala de nós o tempo todo Uma outra ira, te atira Pelas costas e tá querendo Vim na bota Tenta alcançar que eu já tô voando alto Nesse pneu na sota Da da F8 Cê tá te deixando impressionado E você tá pulando alto Querendo alcançar o plato Invejando a minha vitória Nós é guerreiros cheios de fé e de esperança Para os passos aqui não marcam Todo mundo colhe o que planta Tô certo, fazer progresso E no errado a cobrança Tô certo, pelo certo Do errado aqui não soma Pra cima do progresso eu vou Sem regresso não quero perder Comigo, quero expandir a voz E mostrar o talento raro dos meninos Que os moleque é feroz Tá de nada no lado Traz de no estiro E se vem julgar nós É pá no cu dos bico E se vem julgar nós É pá no cu dos bico E se vem julgar nós Tá ligado, caralho? Mais uma do DJ Pedro Que hoje eu tô voando alto Nesse pneu nós A tal da F-800 te deixou impressionado E você tá pulando alto Querendo alcançar o plato Invejando a minha vitória Nós é guerreiros cheios de fé e de esperança Para os passos aqui não marcam Todo mundo colhe o que planta Tô certo, fazer progresso E no errado a cobrança Tô certo, pelo certo Do errado aqui não soma Pra cima do progresso eu vou Sem regresso não quero verrego comigo Quero expandir a voz E mostrar o talento raro dos meninos Que os moleque é feroz Tá de nada no lado Traz de no estiro E se vem julgar nós É pá no cu dos bico E se vem julgar nós É pá no cu dos bico E se vem julgar nós Tá ligado, caralho? Mais uma do DJ Pedro Não vou nem falar mais nada Agora eu só vou escutar Vai dar certo Quem foi pensando Lugar do cara Só vou de cara Só lançamento avaliado em dois Então lança pedrada